Primeiro que é uma questão fundamental, é você criar um incentivo na ponta, onde acontecem as questões, inclusive, pautadas por aqueles que tanto clamam pela chegada de novas tecnologias, pela chegada de novos métodos da inseminação, como um elemento alavancador da produtividade. Agora, se não se cria aí os mecanismos, inclusive econômicos e financeiros, capazes de subsidiar essa iniciativa, nós não vamos ter nunca a aplicação de novas tecnologias, principalmente nos municípios menores desse país. Nós que aprovamos esse ano aqui tantas isenções para diversos setores da produção, portanto, eu estou tratando essa matéria como um passo para a industrialização. Você vai melhorar a produtividade, você vai melhorar as condições e você vai também se associar às iniciativas que são já adotadas por diversos organismos de Estado que trabalham na melhoria genética, que trabalham na melhoria da produtividade no campo brasileiro.